Vamos começar com o lançamento dessa semana, Mega Drive, ele é o hack Mega Man X3 para Mega Drive, isso mesmo, valor 150 reais, é o hack número 6 Agora, chat 400 reais é um lançamento de Play 5 na lata, alguém quer? Eu gosto assim, no escuro é mais gostoso Quem é vivo e é esperto, sabe o que está acontecendo na semana Toma, Rafa Monteiro, leva a primeira lata do MK1 Bruno Albano, leva a segunda E Jorge Ribeiro, confirma, escreve MK1 aí para confirmar, é a última lata Meu MK1, Jorge Ribeiro Acabou a lata, eu tenho 4 unidades do MK1 normal 350, não é na lata Então coloca aí meu normal, para quem quer o normal 350, eu tenho 4 unidades, não vou pegar mais Também não vou jogar porque eu tenho preguiça de ligar meu Play 5 Estou quase doando Salsicha que é um MK normal Bonitão, sua lata já está separada, está aqui, e essa você nem paga O cara que dubla o Johnny Cage no jogo, pagar um Mortal Kombat na minha loja, é nunca Só vim buscar a salsicha, está separado sua latinha aqui, irmão Mais alguém quer? Vamos lá MK1 da Tami Riquenviciene Nossa, isso acabou com o dia aí, irmão Só tem um chat Acabou de chegar dos Estados Unidos ontem É para o Series X Se você não tem, só chora Starfield Só tem essa cópia 550 reais É a única cópia Já era E o Jair ficou sem Não queria essa bicheira também não Bruno Amaral trouxe hoje para mim, chegou hoje dos Estados Unidos e trouxe aqui para mim E, ó Do Neida, mano, ele mandou 250 reais, o novo Minecraft Legend, só tem essas duas cópias É o Deluxe Só tem essas duas cópias Novo Minecraft, 250 reais Switch agora, 20% de desconto nessas porcarias aqui, mano 20, 20, 20, porque eu estou com um, quero eliminar isso aqui para ficar devendo para o G7 Vampir, 170 Led Star Wars, 220 Metroid Prime, 380 Mario Habits, 290 Dragon Ball Z 2 Xenoverse Bosta, 250 Plantaverse Zumbi, 140 Space Invaders, 320 Fatal Frame, 470 Lego Violence, 270 Troll and I, 260 Bomber Krill, 260 Hunt Dao, 330 Jogo que está sendo muito aclamado, hein Advance Wars 1 e 2, 410 Shantai, 320 Pac-Man e Mugeon, 270 Cruising Blast, 360 Mario Sonic nas Olimpíadas, 370 Capcom Fighting Collection, se você não tem esse na coleção, não sei nem por que você tem esse Switch 370 Mario Strikers, 350 Minecraft, 290 Do Capon Sou eu, sou eu 410 Ezio Trilogy, Collection, 250 Puyo Puyo Chaveiro, 350 Motocross 2, 250 Mario Habits, 280 Civilization 6, 220 Acabou o ar Reprodução do Devil May Cry, de 50 por 30 Acabou, não vou ganhar porra nenhuma nisso aqui Só pra desovar 30 pontos Reprodução do Devil May Cry Do Play 2 O jogo é ruim, hein Ajuda porque, mano Ó Tem pelo menos uns 150 dessa merda aqui pra ir Beleza? Poxa tio, o meu semana passada foi mais caro Ô Santana, depois você pede um descontinho pro Paçoca Raiders Republic 70 reais Tem 8 peças Jogo Pão Raiders Republic Quem não pegou 8 peças 70 reais cada Isso é preço de um Pão Quem comeu o que eu comia? Pão Batou, filho 20,42 100 reais Só tenho 8 peças 8 peças 8 peças Battlefield Joguinho do Saco do Garoto Uma Grande Aventura 100 reais o Saco do Garoto Tá escrito aqui, Dedê Saco Boy É o Saco do Garoto Saco do Garoto Uma Grande Aventura Ai, é grande É nada, chat 100 reais FIFA 22 FIFA 22 60 reais, chat Pô, quem que é esse aqui, é o Robinho? Kylian Mbappé O que? Kylian Mbappé Não, Robinho? Não, ele está preso É o Dida É o filho do Dida Pô, parece o Robinho Esse maluco aqui Parece o Robinho 60 reais É o Fudida? E o Deathloop Deathloop 70 reais Tiozão, ainda não paguei aquele Outback E não vou pagar, mano Não é isso não, velho Lego Star Wars Do Play 4 Lacrado Esse aqui é a Saga Skywalker Atualização pro Play 5 disponível Se é pago ou não, não sei O serviço deles é uma merda Deve ser 70 reais 70 reais Ô, Sharp Ned Pede aí no WhatsApp aí, mano Por favor Ó, todo mundo que está pedindo coisa aleatória aí Pede no WhatsApp, né, mano? Hitman 2 50 reais, chat Cinquentinho Hitman 2 Isso é louco, mano GTA 5 Lacrado Premium Edition 150 reais 50 reais 50 reais o Anthem Só tem seis peças 50 real Tchau